E hoje, às 10h30 da noite, as emoções do Chase da NASCAR continuam na cidade de New Hampshire. New Hampshire, a milha mágica da NASCAR e todos os detalhes de mais uma etapa do Chase, você acompanha aqui na Record News. A disputa por uma vaga na próxima fase será ponto a ponto, curva a curva. E olha só quem está na frequência vibratória dos carros da NASCAR aqui com a gente. Você não vai perder, não é mesmo? É hoje, às 10h30 da noite, aqui na Record News. Estou esperando, até lá. Tá aí, então não perca. É hoje, às 10h30 da noite, aqui na Record News. E para falar mais sobre a NASCAR, a gente convida agora o Marco Túlio Reis. Marco Túlio, seja bem-vindo. Prazer te receber aqui, viu? Bom dia, o prazer é todo meu. Adoro esse programa. Estou agora realizado. Um sono que se torna realidade aqui com Clébio e com a Lidiane. Não por isso. Venha mais vezes, viu, Marco? Eu prometo, eu prometo. Bom, aproveitando hoje que a Record News exibe, às 10h30 da noite, a etapa New Hampshire, como parte das finais da NASCAR, Marco, você pode nos falar das características, então, do circuito e também da região? Claro. New Hampshire é um lugar com vales, montanhas, parques, florestas, rios, uma vista cênica incrível. E o Autódromo de Laudon é o mais importante da região. Um autódromo de pouca inclinação, mas é um autódromo que exige muito da habilidade do piloto, porque é intermediário. Tem quase 1.700 metros e o piloto tem que negociar bem as ultrapassagens, principalmente nas curvas anguladas, né? De 2 a 7 graus. Na parte inferior, 2 graus. Na parte central, de 4 a 4,5 graus. E na parte superior da pista, 7 graus. Portanto, o piloto tem que escolher o melhor traçado para poder efetuar a ultrapassagem. Nossa, é. Dá pra ver que é emocionante. É emocionante e que precisa de muita técnica, né, Marco? São grandes pilotos. Os maiores pilotos do mundo de stock cars, né? Que são os carros de passeio, né? Especialmente modificados para as corridas. A gente pode ver nas ruas do Brasil o Ford Fusion, que estará hoje na tela da Record News. A gente pode ver o Toyota Camry, que também estará na tela da Record News. Tem também o Chevrolet SS. Todos esses carros estarão correndo hoje, fazendo essa final fantástica da NASCAR. Só carrões, hein, Ligiane? Só carrões, só aqueles carros de tiozinho, né, como a gente fala. Aquelas banheiras no chão, com os pneus bem largos, é isso, né? Que mostram realmente a esportividade, então, do veículo, mas também a estabilidade. Porque eles estão bem ali, próximos ao chão. E nos Estados Unidos, são carros bem populares, né? Mais populares do que aqui. E aqui são considerados carros de luxo, né? Muito bem. Agora, Marco, explica pra gente como é o formato das finais da NASCAR. Olha, é muito interessante. Nós estamos, atualmente, no formato de 16 pilotos na disputa pelo título, né? O chamado Chase. A próxima fase será com 12 pilotos. Então, funciona dessa forma. A cada três corridas, quatro pilotos são eliminados. São quatro fases. E na última fase, nós seremos quatro pilotos lutando pelo título em Homestead, Miami. Vai ser uma grande final que vamos acompanhar também aqui na tela da Record News. Com a sua narração, com certeza. Claro, e comentário também do Eric Gabriel, que hoje está fazendo aniversário, Eric. Um grande abraço pra você, hein? Parabéns ao Eric. Parabéns ao Eric. Bom, e antes mesmo da final, pra gente perceber o prestígio que tem essa competição, um piloto, o Kyle Busch, visitou o presidente Barack Obama na Casa Branca. Marco, qual foi a essência desse papo que eles tiveram, hein? Olha, foi um papo até mesmo engraçado. Porque o Obama diz para o Kyle Busch. Kyle, você está me visitando e o meu sonho é pilotar um carro da Nasca. Só que os agentes do serviço secreto não me deixam pilotar esse carro. Agora ele diz, daqui a alguns meses, quando eu sair da presidência, né? Nós estamos em época de eleição presidencial nos Estados Unidos. Quando eu sair da presidência, eu vou ter essa chance. Mas, basta a Michelle Obano me deixar dirigir um carro da Nasca. Permitir que eu possa dirigir um carro da Nasca. Ele ainda brincou ainda com o Kyle Busch, dizendo, eu estava esperando que um outro Busch fosse ser eleito para a Casa Branca. O que não aconteceu, já que o Jerry Busch foi eliminado da disputa, né? Pelo Partido Republicano. Exato. Agora, Marco, hoje à noite a gente tem a transmissão, então, de uma parte da final. Teremos algo especial, então, para os nossos telespectadores? Teremos sim, teremos sim. Eu prometo que teremos informações especiais sobre os pilotos, sobre a estratégia das equipes nos boxes. Teremos também uma narração com mais entusiasmo. Afinal de contas, são as finais da Nasca e o público da Record News merece até efeitos especiais de narração. O público que acompanha as transmissões esportivas da Record News já está um pouco acostumado. Mas quem ainda não viu, não pode perder. Esse espetáculo na tela. É, você tem uma frase que eu acho sensacional, que traduz toda a emoção da Nasca. Dá uma palhinha para nós aqui. Nasca, há mais pura energia no ar. E hoje estaremos em alta voltagem, em alta voltagem, com toda a energia possível, 100% de energia, às 10h30 da noite, com a Nasca na tela da Record News. Muito bem, Marco Túlio Reis. Aproveitando as emoções da Nasca. Obrigada, Marco. Obrigado, Marco. Ótimo programa para você. Muito obrigado. Até semana que vem. Vamos ver se você volta para comentar mais. Voltarei, prometo. Vai ser um prazer.